Em nome de Jesus, está disposta a valer uma? Amém! Pega um balde com água para vir lá, ou um balde ou uma caneca, o que tiver aí com água, um negócio com água. Vamos resolver esse negócio agora. Primeiro isso aqui vai vir na água, depois vai ser... Não entendeu, não, ele entendeu. E amanhã só ele trazer o restante de gavos que tem lá. E amanhã só ele trazer o restante de gavos que tem lá. Pode botar a água ali. Tem que ser jogado? Ah, joga ele. Se quiser, ficou alguma coisa ou não? Então, eu despejo o cigarro tudo aí dentro. O cigarro dela já está aqui dentro. Uma salva de palmas para ela. Depois, ela vai ver o que tem na casa dela, que eu sei que ela me trouxe por outro motivo. O que ela podia trazer, ela trouxe o outro. Depois ela vai explicar para mim em particular. Mas, irmã, nós vamos orar para a senhora. A senhora vai, a partir de hoje, não vai fumar mais. Porque tudo posso... Tudo posso... Está com dó? Não. Ah, bom. Dá licença, né? Dá licença. Sim, sim, entendi. Me abraça aqui. Fica assim, aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui está a tua célula. Senhor, ela precisa vencer esse vício. Amém. E a partir de agora, nós declaramos a vitória dela em nome de Jesus. Amém. Que ela comece hoje uma vida nova, sem vício e com Jesus no coração. Amém. Eu a entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém. Irmãos, é muito bom. É muito bom a gente saber que o Espírito Santo continua ainda transformando vidas. Amém. Sabe, pastor Luiz, eu vendo aqui, claro que agora nós já encerramos, sim. Os irmãos já estarão indo para os seus lares. Mas antes da gente sair, eu quero dizer aqui que... Eu já fiz centenas de séries de evangelismo na minha vida. Hoje eu sou pastor de igreja. Mas eu me lembro que quando nós começamos o ministério, pastor, nós fazíamos por ano em torno de dez séries, de trinta dias, de vinte e cinco dias, de vinte e um dias, de quinze dias. E quantas vezes eu vi milagres como esse acontecer. Quantas vezes. E eu disse para minha irmã ontem ali na porta que Deus é muito maior do que qualquer vício, do que qualquer dificuldade. E eu fico às vezes pensando por que que as pessoas colocam... Elas dizem que Deus é grandioso. Mas na hora de decidir por Ele, os problemas são maiores. E aí eu fico me perguntando que Deus é esse. Será que quem está enganando quem? Quem está enganando quem? Porque declarar que Deus é grande é uma coisa. Agora, no momento de assumi-lo, as coisas são maiores do que Deus. E eu disse para ela que em nome de Cristo, ela será liberta. Mas disse também para ela, pastor, que se ela cair, ela precisa continuar. Porque a vida dela agora é de Deus. Exatamente. Perder uma batalha não é perder uma guerra. Tomar um tiro não é morrer. Então muitos têm medo de tomar a decisão por Jesus porque têm medo de cair. Meu amigo, minha amiga, enquanto Jesus não voltar a esse mundo e por um ponto final na tentação, nós iremos cair. Mas nós também teremos um Deus com a mão erguida para nos levantar. Essa tem que ser a nossa fé. Essa que tem que ser a nossa confiança. Nós não podemos permitir que cigarro, bebida, dúvidas... Quantos de nós, às vezes, não tomamos decisões porque não entendemos tudo o que a Bíblia ensina? Meu, nem eu entendo, nem a minha esposa, nem o Senhor. Mas nós temos que dar um passo. Nós temos que ir para Jesus.